. 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 Beleza, gente, esse evento só existe por causa de vocês Esse evento foi feito para vocês, é um evento de celebração A gente vai estar celebrando a ciência e tecnologia Qual que é a ideia desse nosso trabalho? É realmente mostrar que física, matemática, engenharia é um negócio gostoso, é um negócio legal Então a nossa ideia é que com essa robótica que vocês têm trabalhado Vocês descubram o prazer que é trabalhar com as ciências e com a tecnologia É um torneio de valores, a gente nunca fala que os torneios da First são competições Por quê? Porque por trás desse torneio tem valores Vocês lembram dos valores da First? Vamos repassar? Nilton, me ajuda Eu juro O Nilton vai falar, vocês vão repetir Manda, Nilton Os valores Cadê o papel dos valores? Somos uma Equipe Trabalhamos orientados por nossos Nós valorizamos O trabalho Trabalhamos em equipe O que nós Aprendemos O que nós aprendemos É mais importante O que ganhamos Legal E o último e mais legal de todos Nós Nós Diversos A galera está fraca, tiozão Está dando sono Eles estão começando a ficar preocupados Acho que é nervosismo Olha a rara deles, tiozão Estão tudo nervoso, olha Está tudo nervoso Estou achando que vai ter que animar essa festa Sou eu Comigo eles estão mais animados Quer ver? Cadê o pessoal aí? Cadê a torcida? Cadê a torcida? Gente, o pessoal da First pelo visto não está com nada não Cadê o pessoal aqui dos times? Mostra de novo para eles Vamos lá É, tiozão Eu te deu um banho, né gente? Vamos dar aquele grito para ver se eles estão lá Vamos ver, tiozão Vamos Um Dois Três Eu quero ver o grito da galera Tá bom Eu gostei Muito legal Vamos falar em grito Vamos falar em grito Eu queria mais uma coisa Eu queria dizer outra coisa Gente Vocês são fundamentais Mas sem o apoio Tá? De todo Toda essa galerona Que está aqui na frente com a gente Sem o trabalho dos mentores Os tutores Os voluntários Quero que todos os voluntários Juízes fiquem em pé E uma salva de palmas para essa galera toda Que eles vão estar Hoje e amanhã na hora Obrigado, galera Tiozão Fale Você falou em grito É Eu queria lembrar que todos os times ensaiaram um grito de guerra Ah, é? Mas existe também um grito de guerra De Minas De Minas É Posso chamar esse grito? Tô sabendo não, tiozão Ó, o pessoal tá preparado pra fazer o grito de guerra de Minas, ó Estão preparados? Estão? Então eu vou chamar o grito de guerra, tiozão Eu quero ouvir o grito da galera Legominas! Legominas! De novo Eu quero ouvir o grito da galera Legominas! Parabéns galera Nota 10 com vocês! Agora eu queria que você considerasse importante Já que nós daqui a pouquinho vamos fazer o sorteio da Chaves Certo Eu acho que o João, presidente da empresa Júnior, deveria estar indo ao palco com você Ô, João, meu querido Vem cá! João da empresa Júnior Ele com a equipe dele O João é o presidente da empresa Júnior Nos deram apoio bastante a eles Ela tem dado um apoio bastante grande pra gente também Sem eles a gente dificilmente teria conseguido chegar até aqui Então é muito importante Celebrar com eles Eu quero pedir de novo uma salva de palmas pra toda a empresa Júnior E todos os tutores que trabalharam conosco nesse momento Ô, Newton O João queria convidar um cara que ajudou muito ele Opa, João Quem que é esse menino? É uma boa menina É o rapaz Rapaz Chame o João Professor Inoguchi Professor Carlos Inoguchi Que orientou todo o nosso trabalho Inoguchi, você pensou que não ia sobrar pra você pra vir aqui pra cima, né? Gente O professor Inoguchi esteve com a gente o ano passado, em dezembro Compartilhando de alguns momentos de um evento E ele, a partir desse momento, começou a inspirar-nos Foi o contrário O professor Inoguchi começou a inspirar-nos a virmos pra Minas Gerais Porque esse circuito, é um circuito que hoje nós temos no Brasil 600 times Foram os times que participaram no ano passado Quantos times de Minas tinha? Alguém consegue falar quantos times de Minas participaram do circuito do ano passado? Zero Zero E esse ano? Dez Então, graças ao apoio do professor Inoguchi, o professor Pedro Sérgio A gente conseguiu articular junto com o professor Vander, a empresa Júria E realizar esse evento em Minas Hoje em Minas passa a fazer parte do circuito mundial dos torneios da First League Legal? Isso significa que um dos times aqui presentes Poderá chegar até uma etapa internacional Que acontece em abril e maio do ano que vem Legal? Muito obrigado João Loguchi Tá? Sem vocês isso não estaria acontecendo Tá? Professor Pedro, obrigado Sucesso galera Obrigado Tio João